Como saber se uma festa italiana é boa, gente? Chamando um italiano, gente! Isso aí! Nós fomos lá em Rodeio buscar o seu Bertoldi pra vir aqui e dizer pra nós se a festa itália que tá acontecendo em Blumenau é boa ou não. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje! Na verdade, a intenção de trazer o seu Bertoldi é que nós vamos fazer uma grande surpresa que vai deixar ele muito feliz e emocionado. É daqui a pouquinho! Estamos aqui em Rodeio, gente, no bairro Ipiranga com o homem mais italiano que nós conhecemos de Rodeio, o seu Dionísio Bertoldi! Tudo bom, seu Dionísio? Tudo bom! Tudo certinho! E vocês também? Tudo bem? Tudo bom! Tá ansioso pra ir lá pra festa ou não? Sim! Eu tava aguardando há muito tempo já! Pra você que não conhece o seu Dionísio Bertoldi, a gente descobriu ele no ano passado quando fizemos um programa mostrando a casa e a vida que esse homem leva. Ele é um grande cantor e compositor da cidade de Rodeio que compõe músicas em italiano e canta elas muito bem! O postul era sempre na oficina Certo o dia da Itália E o meu nome não é partir Se a história não a falha No programa que gravamos com ele ele nos contou que nunca viveu só da música mas que no fundo sempre teve esse sonho Já vivia só da música? Ó, viver da música não se vive, não Sabe, eu sabia cantar só pra cantar, sabia Eu só ia porque era conhecido como famoso Eu era aquele que ia fazer que eu enchi os pavilhões onde eu ia cantar Ó, que incrível! E tu se arrumou bonito demais Tu tá querendo alguma coisa nessa festa, seu Dionísio? Mas se tiver a gente... Se a gente não leva a gente corre Fechou! Tu já fosse lá na festa Itália em Blumenau ou não? Sim, uma vez eu fui lá tomar shopping metro e depois vim pra casa e peguei chuva em quilômetros Então vamos lá, vamos lá porque aqui tá muito frio Vamos lá, vamos pra Blumenau, vamos! Chegamos aqui nos pavilhões da Vila Germânica em Blumenau, gente Porque desde sexta-feira passada, dia 8 de julho está acontecendo a Festa Itália 2022 Uma festa criada pro povo italiano comemorar suas culturas, suas tradições Tem muita gastronomia, muita música italiana Vinha pra caramba O Bertone tá ansioso com o vinho, né Bertone? Tá uma delícia! Daqui a pouquinho nós vamos conhecer tudo isso Vamos acompanhar essa festa e mostrar pra vocês Vamos lá! Vai ser boa, vai ser boa Tauro, é verdade que tu e o seu Bertoldi estudaram junto na escola? Sim, verdade Gente, os dois estudaram junto na mesma escola quando eles eram crianças, tem a mesma idade Se acharam os dois antigos Olha que bonito que estão os pavilhões aqui da nossa Otoberfest A Festa Itália na verdade é a Otoberfest dos italianos, gente E tu, Lauro, o que você está achando? Eu achei muito bonito Inclusive, olha esses pilares Olha os pilares Isso lembra muito a antiga Roma Olha só, tu chegou a conhecer a antiga Roma? Sim, mas naquela época era só Roma Agora é a antiga Roma Ah, entendi! Que nem tu quando era criança era só Lauro É, não era antigo ainda A italiana gosta de comer bastante? Ah, come bastante E aqui, olha as lambretas Os pinicos de antigamente Tu andou de lambretas já, não? De carona, sim Aqui temos da, olha, da vinícola San Michele Que é de Rodeo, né? De Rodeo Tem barraca de chope aqui também, né? Mas chope é mais dos alemão, né? Seu Dionísio E pra nós não combina muito, né? O que? Tu prefere um vinho? Sim Ah, então vamos atrás do vinho Mas quem gosta de chope tem também, vai Tu prefere o que, Lauro? Chope ou vinho? Olha, os dois Qual vinho tá bom? Era tu que tava pelado lá na praia, né? Não, acho que tá me confundindo com outra pessoa Gente, eu vi tu pelado lá Não vi, não vi Ela tá me confundindo Só ele tava com roupa? Não, não, não Lauro, vai lá e entrevista ele, vai Pra ver se dá conteúdo Vai lá Já tá me irritando já esse cara Por que que tu vem de chinelo, Lauro? Porque é meu acessório pra usar no pé E o que que tu usa no pé? Chinelo E o que que tem no pé? E nos dedos? De onde é que tu mora? Eu sou de Plumenau Mesmo, mas dá pra ver que pelo teu sotaque Tu é bem italiano mesmo, né? Que tá aqui Alas, parei Alas, sou vestuário Ah, o Tote Não, esse aqui é italiano puro Italiano puro? Ele te confundiu, te chamou de alemão Tu se ofendeu, não? Não Lembrando que este programa é patrocinado pela Rede Cooper A nossa cooperativa Una Selve O maior EAD do Brasil É da nossa cidade de Indaial E boa vida A proteção que sua família merece Encontramos gente de rodeio Imagina o que que estão comendo Tem que pegar uma polenta, né? Só falta agora pegar um vinho pra acompanhar a toy Olha aqui, ó Denise, olha aqui La bela polenta La bela polenta Se manha così Se planta così La cresce così Tu vai querer esse rastinho ou não? Pode pegar um prato Aproveita, já viagem Depois nós pegamos Vamos lá O italiano dá alguma coisa Pra reunir quatro italianos tem que matar três Olha só gente Estamos aqui com o prefeito de Ascuro Olha aqui, ó E aí, tá gostando da festa aqui, prefeito? Muito Festa bonita Foi que linda E te pegamos na fila da polenta Não podia ser de polenta Claro, né? Se preparando pra festa Pertutti Olha aqui Ladino Já tá fazendo a propaganda dele Quando que vai ser Pertutti? Já sabe? De 11 a 14 de agosto Ascuro espera todo mundo na festa Pertutti Fechou Então nós vamos lá também Tu arruma um vinho pra nós de graça ou não? Com certeza Com polenta ainda Ó, então agora não tem mais Quero cantar lá na festa Pertutti Opa, tá junto O que que o italiano mais gosta de comer, Denise? Ah, eu gosto do queijo Ah, do que? E da polenta Queijo e polenta E depois o vinho pro refrigerante Ah, o vinho pro refrigerante, tá Já fomos avistados pelo prefeito de Rodeio Não vou esconder Não adianta se esconder Nós achamos Gostaram da festa, tá boa? Tá boa demais O que que tu tá comendo? Polenta Mas a minha polenta é melhor Não, com certeza Pior que é mesmo Não é ou não? É boa É boa Boa, é boa Boa festa pra ti, tá? Valeu A festa está muito boa Os dois antigos e a Charo Estão conversando bastante Como dois bons antigos Mas agora chegou a hora De contar da surpresa Para o seu Bertoldi Vamos ver Tu já cantou numa festa assim Pra bastante gente Um pavilhão desse cheio assim? Rodeio em Escura Em Timbão Eu já cantei Em Dayal também Em Tayal E se eu te falar Que a gente foi convidado Pra ti cantar umas músicas aqui Na sexta-feira Com esse pavilhão cheio aqui Tu topa vir, não? Ah, eu topo É mesmo, aí Topa show É uma surpresa que nós tínhamos pra ti Não acredito É É Sexta-feira, então Estás disponível na sexta? Quantas músicas? Duas? Pode ser Três Quantas tu quiser Mas tem que ser música que tu fez Em italiano Sim, tá bom Será feita, então Então tá Então, gente Vamos convidar o povo Nessa sexta-feira Dia 15 de julho de 2022 Aqui na Festa Itália Você vem que vai estar eu, o Lauro Nós vamos estar gravando aqui E o Dionísio vai cantar umas músicas Pra todo mundo que quiser vir aqui Tá bom? Tá todo mundo convidado Nessa sexta-feira Gostaste da surpresa ou não? Mas tu é safado também, né? Mas faço com prazer Beijo, então Aê, gente Esperamos vocês aqui na Festa Itália Sexta-feira, hein? Chegou agora, gente A hora De a gente falar sobre a coisa Que o senhor Dionísio mais estava esperando Que era a parte de vinho Né? O senhor estava esperando o vinho? Ah, sim O senhor toma muito vinho Ah, bastante Só 200 litros por ano Tá bom 200 litros por ano Olha aqui Gente, filma ali Olha que bovinhas A realeza da festa, gente Tudo bem? Olha a pessoa Que bovinha Olha ali Quantos litros de vinho tu toma por ano? 200 litros Não dá um litro por dia, né? É, não é tanto assim também Tá, mas tu que faz o teu vinho, né? Nós já falamos Eu faço o vinho Se eu comprasse no mercado todo o vinho que eu tomo Acho que não tinha nem mais um palmo de terra Até os pneus do caminhão velho já tinha vendido a tempo Tá, então agora nós vamos experimentar uns vinhos aqui Aqui na Decanter, ó Filma aqui a loja ali, Tufão A Decanter Tem a Samy Kelly também E a Decanter aqui tá com uns vinhos secos e tal Tu vai escolher um vinho ali do cardápio deles Tu topa? E depois nós vamos dizer se nós achamos bom, então Fechou? Vamos lá? Vamos Então vamos lá Vamos lá Argentinos, chilenos, uruguai, italiano Tem uns vinhos italianos aqui também O chileno, quanto tá agora? Aqui, ó Um cabernet suaveão, tu quer? Sim Tu gosta dessa uva aí, cabernet, não? Eu... A uva, na verdade, eu não conheço Mas o vinho, eu sei que ele é muito bom Esse é o bom Nossa 53 rótulos aqui do mundo todo, gente Fechou Obrigado, Rafael, por enquanto Vamos ver se agora é bom, né? Pega a Libertode Valeu, muito obrigado Valeu Atenção, vamos fazer o brinde primeiro Saúde Como é que brinde, em italiano? Salute Salute Eu não me engano E aí? É bom? É bom Italiano não se engana Ah, não se engana, né? Comparado com o vinho da Itália É? Muito bom Mas vai devagar, né? É Estrófetra Bomi, não para mais, agora acabou essa festa Acabou a gravação Agora acabou a festa Agora chegou uma hora também Que melhor do que vinho Calma, Bertone, mas vai devagar Enquanto vocês falham, fica tomando Não adianta Acho que o melhor que o vinho é só a polenta Nós estamos na fila da polenta Aqui que tem polenta Nós estamos aqui, na piazza Na piazza della polenta É a praça da polenta, né? Sim Isso É a piazza della polenta É a praça Eu sempre achei que era pizza É a piazza É o patio da polenta É a piazza Vamos agora entre... Laura, só segura... Não, Bertone, segura aqui pra mim o vinho Mas não vai tomar Oh, não se confunde Esse aqui tem menos o teu Tá, então, meu amor Estamos agora aqui, gente Com as Reginelas Aqui da nossa festa Itália 2022 Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, e você? Como é que é o seu nome? É Jéssica Giulia Ah, Giulia É italiano, tá? Ah, italiano? Que legal E tu? Valentina Valentina, olha só Blumenau, as três de Blumenau? Show de bola E Reginela, o que significa Reginela? Significa rainha Aqui nós estamos, cada uma Representando uma região Eu represento a Lombardia Represento o Vêneto E eu, Trento Oh, lá em Rodeio Vocês são Trentino, né? Trentino, essa daqui Representa o Rodeio, gente Palma, bate palma aí, Bertone Calma agora com dois copos na mão Como é que eu copo? Vejou, essa daqui é de Vêneto Representa a Escura Que lá em Escura Eles são de Vêneto, né? Vocês duas também não se dão Lá em Escura e Rodeio Ou vocês se dão... A gente é best friend A gente é best A gente é best Sabe que muda, né? Basta que ela se é bela E que um bolari la lela E viva l'amor É, que bonita É, que bonita Tá, mas agora Vocês falando italiano Pensam que ela está bem, Bertone Você está bem? Estou bem, sim Ah, está bom Mas o italiano É gramaticale ou é do Brasil? Gramaticale Parlo gramaticale Você está na Itália? Ando é o Trento Está na Itália, não? Não, não Estou na Itália, não Mas fala gramaticale Como se fosse na Itália, né? Ah, mas já deu pra ver Muito bom Ela falou certinho Pode bater palma pra ela Bate palma pra ela Bate palma Agora, depois de comer uma polentinha Gente, nós vamos agora aqui No Bellagio Que é um buffet livre Bellagio Gastronomia Buffet livre de comida italiana também Tem aqui pra todos os gostos Pra todos os públicos A festa está maravilhosa mesmo Vamos lá Vamos entrar Boa noite, gente Tudo certo? Boa noite Obrigado Boa noite Isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco A nossa diversão Aqui na Festa Itália 2022 Tu gostou de ter vindo aqui? Foi uma festa mais linda Que eu assisti até hoje É mesmo? Gostou bastante E tá ansioso Pra vir cantar sexta-feira? Tenho Todo prazer Então tá bom Mas preparar o espírito Pra vir pra cantar Isso mesmo Lauro, tá ansioso pra sexta? Muito Fechou, gente Então sexta-feira agora Dia 15 de julho de 2022 A gente te espera Eu, Lauro Silbertoldi Aqui nos pavilhões Da Vila Germânica Tá bom? Vai ter muita música italiana Muita festa E muita alegria pra vocês Muito obrigado pela sua audiência Até o próximo programa E já sabem, né? Um beijão no coração Tchau 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 Tchau